Muita gente acha que eu estreiei em televisão na RBS. Outras tantas pessoas acham que eu comecei e fui na Band. Hoje estou lá no SBT, passei por outras TVs já. Primeira vez que eu apareci em TV foi com o meu convidado de hoje, Chicão Tofani, que nesse 25 de abril está lançando o Vivendo a Noite com Chicão Tofani. 35 anos de TV. Ele é o meu entrevistado de hoje aqui no Bate-Papo, no Bate-V, mais uma vez aqui na Casa Bonita. Fique com a gente. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Olha, esse é um programa de memórias do Chicão Tofani, mas uma muito afetiva minha, porque afinal de contas, na abertura, já falei disso, primeira vez que eu apareci em TV, foi contigo, meu. Fico muito contente sabendo disso. Em 1985, eu era diretor jovem, social, alguma coisa, do Butchá Tênis Clube. Lá a gente fez uma final do interior do Miss TV. É, porque o Miss TV funcionava como começou no 83 na Bandeirantes, como um programa clipe, que é uma novidade que eu lancei na época, que eu entrei naquele meio-diairo local, que era o herdeiro do Porto Visão, junto com o Bibo Nunes. E que hoje eu sou talvez o único comunicador, então o Bibo seria, mas o Bibo não faz todo dia, que está há 35 anos, todos os dias na televisão. Não tem um dia que não tem na televisão. Muita gente tirou férias ou faleceu, infelizmente, ou que nós deixou, sabe? Muita gente desistiu de televisão. Televisão, tu sabe, tem que gostar. Teve uma época em que televisão, o cara era o cara. Hoje, televisão, o cara é da internet, ele é 15 minutos, mas depois desaparece, a televisão continua. Eu ainda acho que a televisão, da forma que ela está, ela vai sobreviver ainda há muito tempo. E a gente fez um programa que era um clipe e uma chamada, uma garota no estúdio. Essa garota, junto com todas as meninas que se apresentavam do interior do estado, gravavam também em cidades do interior. Então, o BIS TV fez uma trade de todo o Rio Grande do Sul e levava a vencedora, por exemplo, de Butiá, que a gente fez aquela final do interior, a participar da final em Capão da Canoa, no início, depois foi em Tramandaí, várias cidades. E dava um carro para ela. E no interior, para premiar quem fazia os concursos do interior, só as vencedoras das cidades do interior faziam uma final numa cidade e ganhavam uma motocicleta, contrato com o modelo, e Butiá fez uma festa muito bonita naquele ginásio. Ganhou Kátia Kupsinski, que se tornou Miss Brasil, depois uma modelo internacional, com passagem Rio-São Paulo. Porque ele abria a janela. Porque eu ia, sabe, lá dentro, charqueada, e fazia uma festa na boate de charqueadas. Então, a garota que não tinha condições de aparecer na televisão em Porto Alegre, num jornal aqui na época, ela aparecia no nosso espaço. E aquele espaço dava uma visibilidade a alguém conhecer ela e ela continuou o seu trabalho. Como é que foi a tua chegada à televisão? Por quê? O que veio antes da televisão? Porque antes, meu amigo Felipe, o seguinte, eu era promoter. Eu morei uns anos, um ano na Europa, nos Estados Unidos, com uma modelo da época que foi vice-miss mundo. E eu fui namorado dela um tempo. E eu gostei, eu fui um sponsor. O sponsor era acompanhante Miss. Era o nome que se dava na época. Porque Miss, na época, era um charme muito grande. Hoje, passou um pouco isso. E vim com aquela ideia para cá e comecei a trabalhar na Crocodilos como promoter. Fazia a festa para a Miúca, festa para o Ricardo Amaral, que tinha uma franquia, o Ousado, Ousadíssimo, na época, que tinha uma casa noturna também no Rio de Janeiro. E fazia esses eventos aqui como promoter. Aí gostei e vou fazer televisão. Aí fui na Bandeira Anjos e fui falar com o Jean Carlos. Ele disse assim, eu tenho uma ideia. fazer um concurso de beleza, um programa de uma mulher todo dia. Mas tu consegue botar uma mulher todo dia? Eu vou batalhar, né? Mas todo dia, mas diferente no inverno aqui em Porto Alegre. Imagina isso há quase 40 anos atrás. Levaram o Morso do Antônio. Há quase 40 anos atrás. Era um absurdo essa ideia. Hoje é difícil. Botar uma mulher de biquíni na televisão. Ela não quer. Ela só quer a internet. Mudou os tempos. Aí o Jean Carlos chegou e disse assim, tá, consegui um patrocínio. Não, eu vou bancar essa operação e vou conseguir um carro. Fui lá na GM, eu me dava com o pessoal da General Moná e consegui o carro. E foi. Durante 10 anos. Até que chegou uma hora que desgastou. O ciclo, o concurso de beleza desgastou. O próprio Miso Grande do Sul hoje, ele existe porque tem uma rede, porque é que nem a Bandeirantes, que é uma das maiores redes de TV abertas do Brasil. E o banca, um cara bancando. Não, eu tinha que apresentar. Eu era o coreógrafo. Eu ia para o interior, levava os biquíni, fazia, apresentava no interior, apresentava aqui e ainda tinha que conseguir patrocínio e o carro sozinho. Não tinha ninguém por trás de mim. Porque a televisão não dava o apoio, ela dava o espaço só. Hoje não. O Miso Grande do Sul. E mesmo assim, o Miso Grande do Sul não é um programa diário. Não. Ele é um evento. Ele é um evento. Com um evento é fácil. Hoje, no formato como está sendo feito, até Bandeirantes faz uma semana ali, aquela final, no local. E agora, recentemente, a gente teve lá a final do Miso Brasil em São Paulo para todo o país. Mas é um evento com uma grandiosidade, que leva o Miso Universo. E não um concurso diário, janeiro, fevereiro, até dezembro, inverno, verão. A mulher pedia para gravar, brigava com o namorado, queria aparecer a televisão, depois a namorada invadiu o estúdio, que fez as páscoas com ela. Já teve de tudo. Isso tudo está contado aqui, Escão? Está em Drops, que é uma linguagem minha. Eu apareço quando eu fui bebê João, sua criança mais bonita de Porto Alegre, quando eu tinha três anos de idade. A primeira criança a fazer um ensaio nu, com três anos, e repeti o ensaio nu, no ano retrasado, com o grande fotógrafo da Bandeirantes, que é o Atáez Martins. As fotos? Então, aí, o ensaio no Fine Art. Quer ver as fotos? Combro o livro, 25 de abril, no New York 72, o lançamento de Vivendo a Noite com o Chicão Tofani. Isso aí está contado. Nós não vamos mostrar o Chicão Tofani nu nesse programa. A única coisa que eu omiti do livro, omiti não, eu não coloquei no livro, porque ia dar problema, porque eu fui casado várias vezes, sabe? E teve, desses casamentos, duas mulheres consentiram, três mulheres consentiram. Pode falar de mim no livro, coloca as fotos minhas no livro, tudo bem, que foi a Letícia Alfre de Montenegro, a Diana Sortiga, que eu fiquei seis anos, e a minha última esposa, que eu me separei há um ano e meio atrás, a Kátia Neriche. As outras, não. Tem processo de falar do meu nome. Não podia falar do nome. Foi uma coisa que eu fiquei magoado pelo seguinte sentido. Quer dizer que a mulher, num aspecto, quando está contigo, serve. Para tu ir para Cancun, para gravar em Lima, no Peru, papapá, essas coisas bacanas. Agora, como tu precisa botar isso num livro, agora porque está com um cara que é ciumento, que não segura a barra, bababá, ela não quer, ela omite o passado. Eu acho que é uma coisa mais negativa da pessoa quando ela nega o passado. Com certeza. Eu fui casado com uma mulher que aqui, não posso colocar o nome dela, porque ela está casada com um dos homens mais ricos do Brasil, e ela me ameaçou de processo, ou citasse o nome dela. Ela, na época, era uma estudante da Famex, que fez um estágio no meu programa, começou um envolvimento legal, viajamos para Los Angeles, viajamos para os Estados Unidos, fizemos o roteiro de uma linda mulher em Beverly Hills, tudo, inclusive naquele hotel Beverly Hills Regência, hotel que fica bem na Rodeio Drive. Agora não pode botar para falar, mas na época valia. Isso eu acho uma hipocrisia total do ser humano. Isso deixou triste. Não, me deixou triste, não. Me deixou com nojo da pessoa, achei que ela merece o que ela tem. Está entendendo? Chávez. Mas é o seguinte, isso é mais de uma que aconteceu isso. Aconteceu exatamente com duas pessoas que foram bem taxativas comigo. A terceira era mais de infância. Não, mas teve três pessoas que eu achei legal, pode falar, inclusive contei detalhes da minha relação. O final tem um capítulo muito legal que se chama How Can Man Da Broken Heart, Como Consertar Um Coração Quebrado, e a música dos Bidias, quando me separei da Kátia, que foi uma dor muito grande que eu tive. Eu contei aquilo ali. Faz parte. Contei a minha vida com a Diana. A vida, exatamente. Essa é a sua vida. Não é uma omissão, sabe? É que essas pessoas que negaram, elas não tinham o calibre de estar com pessoas que elas estão agora, então elas negam o passado. Ah, não. O Felipe Vieira, o Chico Autofânica, esses caras lá, não comecei com eles. Eu comecei rica. Maravilhoso. Não, não comecei rica nada. Abortofol, está entendendo? Chico, como é que é dividido o livro? Ah, são drops, mas vem da tua infância, do bebê Johnson, até agora. Quando fui modelo com o Jaime Renato e o Serjão Manfred, eu fui na década de 80 um dos três melhores modelos do Rio Grande do Sul, sabe? Nós concorremos para o homem mais bonito do Brasil, ganhou o Pedrinho Aguinaga na época e o Jaime Renato. Eu estava naquela vibe, sabe? Quando eu morei no Rio, tinha o programa do Jô Soares, o Planeta dos Macacos, o Planeta das Bananas, tinha os caras que apareciam atrás e abalavam. Era o Planeta dos Homens. Dos Homens. O nome do programa era o Planeta dos Homens. Aparecia como figuração ali. É uma época muito longa. Eu estava ali, né? Eu estava naquela época porque a minha mulher, na época, era uma atriz. Estava ali junto com a Paola Bêtega, se lembra? Sim. A Paola Bêtega foi uma grande estrela ali, sabe? Quem descobriu ela foi o nosso finado, querido amigo, o Ayubi, entende? Sim. Que colocou ela nesse ranking. Ali foi o pré-televisão. Contei aquela história, as viagens para a Europa, tudo. Tanto tu foi figuração, é isso? Foi uma figuração. Figuração do Planeta dos Homens lá. A Vilma saía da banana e tinha um monte de cara atrás. Jaime Renato e eu ali. Porque eu estava com a mulher, na época, eu não posso citar o nome dela. Vamos ver se a gente recupera essa imagem. Você está no YouTube, vamos ver se a gente recupera. Essa é muito difícil. Tem coisas que foram muito difíceis de recuperação, sabe? Porque naquela época não tinha o hábito da fotografia digital. A fotografia era de filme e o sistema era uma tique. Uma tique para te passar para a super VHS, VHS e digital é uma lenda. Foi uma lenda fazer essas coisas. Bom, aí Rio de Janeiro está lá modelando, trabalhando na equipe do Jô Soares. É uma adjuvante assim, inexpressivo total. Estava ali pelo bife mesmo. Mas está lá. Estava lá. Está na confusão. Estava. Caiu na área, era pênalti. É. Morando ali. Morando na casa de história ali. Morei no Rio de Janeiro seis meses com essa pessoa, que hoje é não inecitável. E aí foi. Vim para Porto Aéreo e começou o evento e comecei na televisão. E Europa e Estados Unidos? Com que idade isso? Foi antes de entrar na TV. Antes de entrar na TV, na época de sponsor. Teve um Estados Unidos na época que foi Nova York e depois eu tive um Estados Unidos com a Diana em Miami e depois eu tive um Estados Unidos com outra mulher, que eu fui casado, que eu fiz a rota da Califórnia, toda aquela história ali para a televisão. Gravei com o câmera o Alexandre Stein, que era um câmera começado na Lumiere junto com o Gerson na época, que gravava o Miss TV também na época. Essa situação, que momento, tu tem uma conexão com o Fórmula 1? Tem. Qual é essa conexão? A conexão era duas seguintes. Primeiro, eu era apaixonado por Fórmula 1. Vi alguns grandes prêmios no Interlagos. O Matzenbach era meu amigo. Carlos Frederico Matzenbach. É um cara que eu tenho um respeito muito grande. E eu sempre curti, eu acho que a Fórmula 1 é o exemplo de vida. Como é que eles casam na Fórmula 1, os pilotos, eles escolhem uma mulher pelo perfil, pelo visual. Porque hoje a mulher não é só a sua companheira, ela é um cartão de visita. Como é que tu, um cara com o teu padrão, Felipe Vieira, visual, um histórico, com um apresentador, tu vai para a jureria amanhã numa festa do Café da Lá Muzica, pega uma mulher lá, ela vê. A mulher sai para a cabela na praia, bunda caída, peito no chão. Aí vou dizer, esse é o cara, e a minha imagem foi sempre calcada nisso. O meu produto é vendido nisso. Então eu não posso andar com o caco do lado, em outras palavras, entende? O chamado de machista, de porco chauvinista, essas coisas e tal. E aí? Para mim é diferente isso. Eu sou um cara que nunca fiz o mal para ninguém. Eu só ajudei as mulheres no Rio Grande do Sul. O Miss TV botou, botava por ano, 200 mulheres no vídeo e nos concursos. Foi, chegamos a, em 10 anos, quase 2.200 mulheres. Teve Vanessa de Oliveira, que foi a embaixatriz da ONU do Brasil. Teve na ONU. Foi a mulher da Dijon. A própria Diana Sortica, sabe? A Vanessa. E a Valusa, a Valusa, desculpa, trabalhou em Hollywood, em Pontas de Filme. André Zambrano. Muita gente começou comigo. Eu ajudei. Isso é porco chauvinista, quem ajuda? Isso é machista? Se machista é gostar de mulher, eu não sei mais como é que é os valores das coisas. Nunca explorei ninguém. Nunca ganhei. Nunca dei um braguetaço para uma mulher rica. Uma vez eu namorei uma mulher que é filho de um grande empresário hoje. E ela disse assim, tu lá e a televisão para casar comigo. Eu não preciso disso. Eu sou um self-made man. Eu faço por mim o meu destino. Graças a Deus. Então, as pessoas que falam isso falam de inveja. Porque eu moro numa mansão que tem uma piscina. Hoje sou solteiro, saio com quem eu quero. Sou bom partido. Não tenho filho, não tenho agregado. Não tenho sogra, não tenho cunhado, desempregado. Eu não tenho pepino nenhum. Eu me invejo de todos os pepinos. A minha vida eu vivo para mim. Hoje eu estou afim de ir lá no shopping e comprar um relógio que eu gosto. Aí comprei um bulovo. Nós temos que falar sobre os dois relógios. Mas isso aí é uma pergunta. Aí, Felipe, os caras têm aquela vidinha chata, com aquelas mulheres nada a ver, que eles têm que aturar em casa, porque se eles largam e saem de um apartamento de transformatório para um JK de fundo na Lima e Silva, para a cidade de Baixa, então a vida cai. Então eles me pego eu como fico me batendo em mim, mas nada a ver. O politicamente correto é um saco nesse ponto. E o Rio Grande do Sul é muito mimimi. O Brasil é muito mimimi. Quando o Grêmio perdeu aquela partida contra o Libertar, que eu achei uma vergonha, eu falei no ar, porque eu sou comentarista de futebol da Rádio Grenal. Uma vergonha. Um time de corno, que é o Libertar. Três jogadores foram traídos pelo técnico. O técnico foi embora, aquele, o Luiz Álvares, da seleção colombiana, porque ele matou três, em outro sentido, ele teve história com três mulheres, três jogadores, e do presidente do clube. Então os caras deixaram ele apresentar no clube. Esse time veio na arena. A média de idade é há 39 anos. Um time geriátrico. Um time que tinha um presidiário como atacante e um outro como catador de lixo. Nada de contra. Mas para te ver o nível do time em relação ao Grêmio. E o Grêmio perde. Uma vergonha. Não é culpa do Renato. E aí tu diz isso no ar. Disse isso no ar. E o que acontece? O Renato não tem culpa. É um grande técnico, o melhor do Brasil. Agora o Luan deveria vender para qualquer time, porque não joga nada, absolutamente nada. E enterrou o time. Aquilo ali foi assim. E o Kerman, por isso que não foi para nenhuma Copa do Mundo. Os argentinos, acho que entende futebol, né? Aí tu diz isso no ar e fica a gente lá. Não é bem assim. As pessoas são muito chatas. Nós estamos vivendo uma coisa muito chata. O presidente Bolsonaro, que é meu amigo, antes de se candidatar, ele fala uma coisa, todo mundo pega no pé dele. Porque o cara que matou a Marielle era do que moraram no condomínio dele. Então, ele quer fazer ligações. Isso aí não existe no mundo, mas isso é só aqui. É uma pegação de pé total. Chico, Fórmula 1, então, tinha isso. Agora é o seguinte. Futebol. De onde é que vem essa tua paixão pelo futebol? Mas eu sempre fui apaixonar pelo futebol. Eu fui um goleiro frustrado. Eu fui reserva do Marraspode, na Rainha do Mar, no futebol de praia, na época. Na época que o bicho pegava. Que o bicho pegava. Porque o futebol de praia era maravilhoso. Aquelas partidas do CPC, Cidreira Praia Clube. Cidreira dominou, Arroio do Sal. Aquele time famoso do Cap, o Silão, Eugênio, André e Viriato, aquela defesa. O Paulo Sérgio passou por essa época também, sabe? Então, eu gostava muito de futebol. No apito ou jogando, Paulo Sérgio? No apito jogando e no mandraque também. Porque o Paulo Sérgio é uma grande figura. É uma grande figura. É um grande amigo que eu tenho, que fez o prefácio do meu livro, sabe? Que me honra muito isso. Então, eu sempre gostei do futebol. Futebol internacional. Futebol internacional, uma vez eu fiz um desafio. Tá, mas quando é que... Vamos por partes. Quando é que tu começou a gostar de futebol? Infância? Jogando botão e querendo ser um jogador de futebol de praia. Que eu gostava de futebol de praia. Na tua infância era o Santos? Era o Santos, o Boca Juniors, que eu amava, o time argentino. Tu já focava no argentino? Focava. Sempre o meu time de botão era o Boca Juniors, com Roma, Ferreiro, Perfumo, Albert, Masolini. Então, é o seguinte, sempre teve esse olhar internacional. É. Porque eu achava o futebol internacional mais fashion, o jogador internacional, que o jogador brasileiro. Nunca achei o jogador brasileiro fashion. Nunca achei. Bom, então tá. E aí vem, hoje tu é cronista de futebol na Grenal, quando o pessoal fala contigo na Grenal, e eu seguidamente converso contigo depois dos teus comentários na Grenal, eu fico impressionado do seguinte, me dá a impressão que muitas vezes tu vê por obrigação o futebol brasileiro, um jogo, dois jogos do futebol brasileiro, e por prazer os jogos da Europa e da Argentina. É uma impressão errada a mim? É certo isso? Não, é uma impressão absolutamente certa, o futebol internacional é um futebol que dá prazer de ver. Tu vê um espetáculo aliado a personagens. No futebol brasileiro tu vê pouquíssimos personagens aliados a um espetáculo ruim. Agora, Libertadores da América é diferente, é o futebol raiz. É o futebol que começou a competição do futebol em si no planeta na Libertadores da América, no meu entendimento. Ela é por ser uma pegada mesmo. É, por causa do argentino tem pegada, tem amor à camiseta. Esse último, teve um jogo do Boca Juniors que jogou contra o Tolima na fase de grupo da Libertadores da América. Eu vi um contra-ataque que eu só vi o Guardiola montar um contra-ataque. O Tervis pega uma bola na área e lança o Villa no meio de campo, que lança, devolve pro Tervis, terceiro toque, vai pro Zarate, quarto toque, ele entra na área e faz um gol. O futebol argentino, ele é tecnicamente melhor que o brasileiro. Ele é taticamente o jogador mais habilitado que o brasileiro. O problema do futebol argentino é o seguinte, é a administração muito ruim e o técnico e muita briga de ego. Por exemplo, a Copa do Mundo, era pra o argentino ter ganhado, tinha o melhor time. Aí o Messi diz pro técnico o seguinte, se tu convocar o Icardi, eu tô fora. Por quê? Porque o Messi é íntimo amigo do Max Lopes, padrinho de casamento do Max Lopes, que ajudou ele quando chegou em Barcelona, o Messi adaptar. Ele não queria ver o Icardi, que teve aquele problema. Aí a argentina perde o Icardi. Aí o Gago não podia ir porque o Higuaí, ele tomou a mulher do Higuaí. Os argentinos têm muito esse problema de, um pega a mulher do outro e dá problema. Deixa eu te contar um negócio, isso aí não são os argentinos. Há muito tempo atrás, quando eu ainda era repórter de futebol, me disseram isso e é um negócio maluco, mas diz que no meio deles, dos boleiros, circula muito isso, esse desejo da mulher do outro, do grupo. Do grupo, é. É uma coisa estranha isso aí. É, entendeu? Os caras parecem amigos, mas... Inclusive, tu falou a verdade, porque tem um boato que diz que o Paquetá foi vendido para o Milan porque ele estava saindo com a mulher do goleiro, o Daniel Alves. E aí, essa situação toda, o tempo todo, há essas fofocas de grupo que acabam depois prejudicando o resultado em campo, no caso da Argentina. Na Argentina, é muito prejudicada por causa... É claro isso. Porque a Argentina, ela pega o caso e coloca no Olé e nas revistas. No Brasil, não coloca, parece que protege, blinda o jogador. A imprensa brasileira, nesse caso... Nesse caso, ela é muito fraca. A imprensa brasileira não vive de fofoca, ela não é contundente, ela só fala o normal. Eu tento mudar isso na Grenal, que é um dos fatores que a Grenal cresceu muito, porque eu vou ir lá para a rádio para falar do 4-3-3, que nem eu disse para o Rec, 4-4-2, é besteira. Eu quero falar do futebol em si, e ele sempre tem uma trava. E dessas fofocas do futebol, esse molho. Tem muitos jogadores que ainda circulam na noite aqui em Porto Alegre. É proibido dizer que o jogador está na noite, mas vem cá, por quê? O Beckham sai na noite da Inglaterra, ele vai jantar fora, e aí? Hoje, tu não tem mais o programa diário na noite, mas na época que tu tinha o programa onde tinha muitos jogadores que saíam da frente, fugiam... Saía, saía da frente e depois entregava no virando a mesa ao meio-dia. Tu estava lá no Dado Beer, lá. Teve um goleiro, que eu não posso citar o nome, a mulher teve um caso com outro jogador do mesmo clube, que eu não posso citar o nome, e esse goleiro foi jogar uma partida na Copa do Brasil e tomou 5 gols de um outro clube, que eu não posso citar o nome, porque alguém lá do Dado Beer avisava ele para o telefone, então a mulher chegou com fulano de tal, aí o cara desestabilizou e começou a tomar gol, e tomar gol, isso aí tu não pode dizer, a gente não te diz o nome do goleiro, o nome do jogador, o nome da mulher, porque isso é uma coisa pública. Porque eu acho uma coisa, Felipe, quando tu é público, tu está sujeito a isso. Se você é um cara público, como você é, é um cara que é considerado e tem uma audiência muito grande no Rio Grande do Sul pelos teus anos de trabalho e pela tua competência, tu sai com uma mulher que não é tua esposa, tu entra no Nova York na minha festa, tu é fotografado e te coloca no site, tu tem que aceitar. Mas aqui tu não aceita, tu briga com o cara, porque te serve estar na televisão para vender a tua imagem, agora para tu aparecer não te serve. Mas eu fui a um local público querendo ficar escondido. É, é uma coisa que eu não entendo. Tem muitos jogadores que não estão jogando bem que frequentam o Rosário na noite, frequentam outras casas, mas tu não pode dizer no outro dia, senão o presidente do clube, o técnico, te intima. Eu não consigo entender isso. Deve ser liberado. O próprio Renato Portaluppi não foi um grande jogador de futebol, não ia no negócio da boca? Tu conheceu o Renato, exatamente, jogando futebol. Hoje ele é um grande técnico. Um grande técnico. Tu acha ele o melhor técnico do Brasil. No Brasil, o melhor técnico. O melhor técnico do Brasil. O Renato, na noite, era o cara. Na noite era o cara. Na época eu tive uma dividida com ele, porque ele era solteiro e tinha uma gulia do Miss TV que eu era afim. E ele saía, porque ele era o Richard Geller, ele era o cara sempre. E depois ele teve um bar chamado Barcelona. O Arcabuso. O Arcabuso. E ele e o Deleon. E uma vez eu quis entrar, proibiram a minha entrada. Tu não. Tu não. Porque o papapá, o dono, não vai me procurar. Eu também levei com o Fair Play, mas sempre acho ele um ídolo meu, um grande técnico, inclusive. Ele fez a noite do Água na Boca. Naquela época, o time do Grêmio ia para o Água na Boca e ganhava em campo. Foi campeão mundial. Todos os jogadores. Hoje não. O jogador que circula na noite é mal visto. Não entendo por que é isso. Chicão, qual foi a melhor casa noturna de Porto Alegre? Dá para dizer na tua vida ou nesses últimos 35 anos que é o que está no livro? Qual foi a grande casa noturna ou as grandes casas noturnas? Eu acho que a casa noturna é muito de acordo com a época. Certo. No Água na Boca era a melhor casa noturna na década de 80, mas cabia 200 pessoas só. Ibiza foi a maior casa noturna que eu vivi, porque eu vivi o Ibiza há 14 anos na praia. Porque é 5 mil, 7 mil pessoas. Dá do Biro porque abria todos os dias. Isso é uma coisa que quando eu falo para alguém, ninguém acredita, Felipe. Uma casa abrir de domingo a segunda, todos os dias cheios. Hoje, o que nós temos de casa noturna em Porto Alegre? É provocatura, abre um fim de semana, sim ou não, só num dia. Temos a Uds, que vai trocar agora, vai ser a Log, a partir desse mês, sabe? Que é uma casa que abre duas vezes por semana. E o Nova Iorque continua, mas como o Pub Bar. A noite morreu, perdeu o glamour, quando terminaram com a consumação. Por quê? Agora qualquer cara paga ingresso e entra. Aí entra um cara nada a ver, mal vestido, com uma mulher xing-ling, pagou 20 pilha e entrou. Isso aí desvaloriza a noite. Porque a noite é feita para glamour, para charme. Naquela época o Lúcio Lima entrava de Mercedes dentro do Dado Biro. Aquilo era a noite, estava entrando uma Adriana Galisteu chegando ali. Aquilo era o personagem. Nós não temos mais personagem da noite, que é o playboy de Porto Alegre. Não tem mais playboy. Daqui a pouco o playboy é o carinha que vem com o gol rebaixado do Beto para lá e passa da parte de Chá com uma loira bonita. Terminou isso. Essa noite que se viveu lá nos anos 80, não existe mais? Não, terminou. Dos anos 90 também terminou. Hoje nós temos eventos, sunsets feitos lá na Arena, no Internacional, que é para 4, 5 mil pessoas. Mas é um outro tipo de festa, uma festa eletrônica, muita loucura, que as pessoas não têm mais aquele lance de tu parar no bar, tu tomar um drink, ficar olhando para alguém, a mulher te achar um cara elegante. Terminou. Hoje as pessoas vão para a noite de tênis, de bermuda, de tudo. O charme foi embora. Estou conversando com o Chicão Tofani, dia 25 de abril, ele lança no Nova York 72, Vivendo a Noite com o Chicão Tofani, 35 anos de TV. No próximo bloco a gente segue conversando com ele sobre o livro, sobre histórias da vida, mas eu vou querer saber a explicação para esses dois relógios aqui. Em instantes, aqui no BATV. Não sai daí. Não sai daí. Casa Bonita, sofisticação em todos os estilos. Dia 25 de abril, no Nova York 72, Chicão Tofani lança Vivendo a Noite com o Chicão Tofani, 35 anos de TV. Hoje ele está lá com a minha madrinha de casamento, Magda Beatriz, todo dia incendiando o programa. Magda gosta muito de cheiro. Ah, sou apaixonado. Minha madrinha é de casamento. Seguinte, como é que é aquela loucura, cara? Aquela loucura é uma real. Ali todo mundo briga com todo mundo, não existe pauta. A pauta é que você tem talento e vai desdobrando. No máximo, você lê alguma coisa durante o dia. Eu acho que o jornalismo tem que ser assim. Eu não curto jornalismo de telepronta, de você levar um papel e ficar lendo. Eu acho que ali o jornalismo raiz é o único do Rio Grande do Sul que tem. Tu sabe disso. Não tem um programa de debate de uma hora e meia em Porto Alegre que você fala tudo, exatamente tudo que tu quiser falar. A censura, isso, inclusive o livro, esse livro tem um episódio muito interessante. O doutor Otávio Gadre, eu dedico a ele esse livro, que o livro é feito para o meu pai e a minha mãe, que sempre gostaram de mim nesse sentido. Eu dedico ao Otávio Gadre, que é um cara que sempre acreditou em mim, família Gadre, porque o Otávio tem uma coisa, ele faz um jornalismo, as rádios dele e a televisão, não tem censura. Eu acho legal isso aí. Nós temos um programa, Grenal Futebol Clube, que tem um apresentador chamado Lacerda. O Gil Lacerda chegou e disse assim. Carlos Henrique Lacerda. Chicão, eu sonhei que eu estava na cama com o nosso produtor, o Arruda. Eu sou, no dia das mulheres, hoje é o meu dia. Qual é a rádio que faz isso? Você quer saber se é Guaíba, Gaúcha, desde que foi ruim dizer isso? Muito politicamente incorreto. Eu quero ficar com aquele guri que é legal. Alguém diz isso? É muito politicamente incorreto. Então nós fazemos um jornalismo de vanguarda, o Manhattan Connection, numa forma mais até trash, que eu acho que dá o ibope isso aí. Bom, é o seguinte, desde quando dá uns quebra-pau ali, que é absolutamente normal. O Gil briguei com a Magda ao vivo. Perfeito. Mas sai dali sem problema. Não, no meu caso eu separo. Sou amigo de todos eles, entende? Alguns frequentam e outros não, mas... Porque sempre é um negócio complicado, às vezes quando ficam mágoas. Não, não, não. Todo mundo é profissional, está quebrando o pau, é a opinião de cada um. Sai da... Teve um episódio que o Vitorino saiu pisado. O Vitorino é um cara que fala muito, o apelido dele é Vitrolino. O apelido dele é Zé Colmeia. Ele quis disputar uma PT comigo, e eu digo, não, querido, eu fiz ensaio no Fine Arts, querido. Tu faz... Se tu tem razão, nós viemos de cueca box aqui amanhã, que nem eu fui uma vez no Vila da Besa, quem é mais bonito ganhou. Eu sou grego. Quem é mais bonito tem sempre a razão. É a lei de Páris e Menelau na guerra por Helena. Tu sabe tanto quanto eu disse. E aí houve uma brincadeira com a Roberta Coutro, que é uma das estrelas do programa, uma loira muito bonita, advogada, competentíssima. E o papo vai, papo vem, tu casava com o Vitorino, não casava nem morrer. E o Vitorino ficou... Baguado. Baguado. Ele não repicou, eu já repicava, no rim, no rim. Eu já chego para a mulher e digo assim, tudo bem, queridinho, traz a foto do teu marido, eu quero ver a cara dele de pelado comparado comigo. Você é mais bonito, tem razão. Eu quero ver o histórico, se ele dormiu com fulano, se ele não fez tudo isso, não existe. Eu não disputo com o Ratão. Aí é a Série B, mas o Vitorino engoliu. Isso é o seguinte, vamos lá. É Série B e Champions. É, B e Champions. Eu estou na Champions, sempre. Não tem problema nenhum. E não tem, nesse caso, uma ciumeira, esse cara é um arrogante. Tem, tem, tem. E aí? Comigo, rola muito comigo, porque eu vendo, o meu produto é um produto, não é um produto classe A, é um produto que não tem classe, sabe? É um produto até desclassificado na classe. Eu jogo no anti-herói. Sempre foi assim na minha vida, minha vida foi permeada assim. Um dia, um cara chegou, para mim, vem Cascão, tem tanta essa marra aí, a tua irmã é rica, o teu cunhado é o melhor cirurgião cardíaco do Rio Grande do Sul, diretor do cardiologista, os teus sobrinhos são tudo cardiologistas de uma família de médicos, é o Camargo, é meu primo. Tudo bem, eu tenho um guede cultural muito grande. Por que tu não compra uma Porsche? A Porsche é eu, querido. Já tive Mercedes. O que é um carro hoje importado? É uma prótese peniana metálica na rua do cara que tem uma prótese pequena. Está entendendo? Eu não preciso disso. Não, e tu já teve, inclusive, carros com o teu nome? O meu nome, um Fiat 500 Abarth, Gucci, Tofani, que fazia para Tramonto. Hoje, o cara que é bem sensato, ele anda de aplicativo. Por quê? Por que a liberdade de andar com o carro só se tu vai andar de Ferrari, Lamborghini, um Super Kia? Mas não importa o colega com essas ruas. O carrinho que anda no 99, um amigo meu comprou um Honda Civic, eu estou com um baita carrão. Querido, tu está com o carro de Capify? Tu está iludido. Tu vai para Jurerê, tu é o carro do jardineiro do Bacana lá. É melhor, tu é de aplicativo, tu queima o teu filme, cara. E esse carro, tu pagou 90, no ano que vem vale 50. E quanto diz isso? Fica todo mundo puto na cara, por causa que as pessoas não têm, eles acham que o legal na família e o legal da rua, isso é que nem mãe de Miss. Mãe de Miss, sempre a filha é mais bonita, tu sabe? A filha é a mais bonita do colégio, o carinha é esse rolo. Onde veio a história dos dois relógios ficando? Tive uma modelo que foi minha namorada e ela foi para Nova York, o horário de Nova York é diferente daqui. Então, na década de 90, essa modelo que trabalhou comigo e virou minha mulher, que eu não posso falar hoje, porque ela casou com os 20 homens mais ricos do Brasil, sabe? E aí, eu não gosto de ligar num horário na contramão, sabe? É a pior coisa que tem que ligar para uma pessoa, é um princípio meu de educação. Perfeito. Então, andava com o relógio para ver o horário lá e outro relógio aqui. E eu sempre gostei de relógio. Depois terminei com ela, infelizmente, continuei com dois relógios, eu sou colecionador de relógios. Não, e isso é o seguinte, isso dá pano para a manga seguidamente no programa. As pessoas perguntam isso, sabe? Eu fui o primeiro no Brasil a andar com dois relógios. Mas tem muita gente que anda com dois relógios. o Gilmar Mendes, o subterno. Ah, não, mas ele anda com um relógio desses de corrida, assim, de marca-parra. Exato, exato. E o Faustão anda, às vezes, com dois relógios numa sequência aqui. Isso. Então, mora o colecionador de relógios do Brasil, o Faustão. O Faustão tem uma fortuna em relógio incrível. Esse é um investimento que tu faz, tu não está investindo em carro, mas tu investe em relógio. É, um investimento, porque hoje tu compra um bulova desses aqui, vamos fazer um relógio mais comercial, o Invicta. O Invicta é um relógio que eu gosto, que é o sonho de todo mundo, que é um relógio de ostentação. Tu compra um Invicta original, legal, com preço bom, por R$ 1.500,00. Certo. Daqui a 10 anos tu vende ele por R$ 1.000,00. Um carro hoje que tu compra por R$ 100.000,00, daqui a 10 anos tu entrega. Porque agora os carros, atenção, você que tem carro, você vende, porque você tem uma lata. Os carros elétricos vão chegar, no máximo de 10 anos o seu carro não vai valendo nada, porque está chegando um carro elétrico. Inclusive a Volkswagen está com o planejamento de só produzir carros elétricos dentro de cinco anos. É uma realidade total isso aí. Não dá para negar. Vem essa mudança mesmo por aí. Quando tu fala isso para as pessoas? As pessoas com o pé da cara porque eu comprei meu carrinho. Ah, eu tenho carrinho, eu levo a minha família, eu vou lá para Tramandaí e nós alugamos um apartamento e fomos no mar. Tu não foi para o mar, tu foi para um lodo. Não tem nem um lado fecho isso aí. O lado fecho tem para a Juleira. Eu prefiro uma semana passar em Cancun ou em Punta Cano no Nordeste no hotel do meu amigo Baltazar Saldanha Meridiano na frente de Pajussara que passar um mês saírem em Capão. Qual é o business ali? Qual é o network? Qual é a personalidade? Vai ter em Juleira tu pode conversar com o Neymar ali. Não, não, não. Mas para um pouquinho. Em Capão da Canoa tu tem Paulo Sérgio Pinto e a turma... Em Atlântida tu tem Paulo Sérgio Pinto. Não, não, não. No Capão da Canoa também é a turma do Paulo Sérgio. Jogando canastra. Hein? Jogando casados. Outro mundo. Gosto deles, mas é outro mundo. É outro mundo. Eles não vão para privilégios, para o bang bang, disputar uma mulher no camarote. Eles não fazem isso aí. Não. É uma vida mais grande. Tu continua fazendo isso? Continuo porque a vida me deixou assim. Eu perdi as minhas relações, eu queria construir uma família. Mas eu fui pedalado. Eu fui o único cara que falou no ar que eu fui corneado ao vivo. Eu sei que ia ser corneado ao vivo e tu vê o ato. Isso, isso aí dói para caramba. Tu falou nisso no ar. Falei no ar. Como é que foi essa história? Está no livro isso? Está aí de outra forma. Se não, ia ser um horror. Porque esse livro é uma cronologia da minha vida mais profissional. O livro é politicamente correto? Mais ou menos. Tem essas escorregadas? Só a sequência dele que eu vou entregar tudo. Mas daí já passei dos 70, aí estou pelo bife. Porque agora não dá para entregar tudo. Porque eu te pergunto só uma coisa. Hoje, o cara, normalmente, não é corno, o cara tem uma mulher feia do lado. Tem uma mulher feia e não é corno. Tem uma mulher bonita, tu é corno total. Primeiro, um dia tu não vai ser 100% com ela. Aí ela vai entrar no Instagram, no Facebook, só esse cara. Bacana. Olha o abdômen do cara. Todo de gomo. E ela vai no personal trainer. O personal trainer e o psiquiatra são os dois inimigos letais de quem não quer ser coordenado e ter uma mulher maravilhosa. Aí ela vai no personal trainer, no personal trainer. Conselho de desconto. Personal trainer, alonga a perna dela. Como é que foi a tua noite? Ah, ele só pensa em trabalho. Alonga. Como é que ele está? Ele está na empresa, essa coisa é às 7h30. Que horas você foi dormir às 9h? Tu, às 9h, horas dormindo, dá para tomar um espumante de madrugada numa piscina com um cara legal. Um dia a mulher cai. Porque todo dia a relação morre. E aí o cara diz eu não sou corno. Então tu tem um jacaré do lado, está na série B. Que é impossível. O cara tem uma mulher maravilhosa, sarada e linda. Um dia, não foi corno. Um dia, 35. Me conta como é que foi a tua declaração, a tua autodeclaração de corno. É, foi terrível. Qual foi a TV que tu estava? Não, eu estava, naquela época, eu estava na pampa. Da pampa. Tá, e aí? Aí foi, foi uma das vezes, e eu sempre encarei a traição como descontar uma promissória. Mas a mulher te traiu, que legal, me livrei da operação, alguém abraçou, estou indo para outra operação. Sabe? Até chegar na operação ideal. Vida que segue. A vida segue. Daqui a pouco chega a operação ideal e eu vou ser um Felipe Vieira, vou no supermercado, vou no cinema, vou no teatro. cuidar das crianças. Cuidar das crianças, papapá. Vou ser um cara que vou reclamar do governo que a cesta básica está cara, papapá. E não vou ser essa linha do fly by night, está entendendo? Então, o seguinte, alguém me disse, tem um cara que está saindo com a tua esposa. Isso é correto? Na década de 80, 90. Isso é correto? O cara contar para o outro? Não, mas anonimamente, naquela época, não tinha nem bina, o celular era analógico. E eu digo, é, e aonde é? Atlântida. na casa, que eu tinha uma casa em Atlântida, e papapá, alugava e ficava numa outra, para não deixar resquício. E aí, eu disse para a mulher, vou voltar para Porto Alegre, porque eu tenho uma gravação no Gato Pardo, que está no meu livro, o dia que o Sidney Sheldon ficou na fila no Gato Pardo, se houver o amanhã, o maior best-seller do planeta, ele teve o Gato Pardo. O Gato Pardo era o âncora de todas as gravações. Ainda com o Ernesto, com o Ernesto. Depois ele mudou um pouco, mas continua a sua essência. E eu trabalhava para a Ibiza, ia para o Gato Pardo, Ibiza, fim de semana, e Gato Pardo durante a semana. Július Rigoto. Július que está no livro, falou tudo, como é que foi a Ibiza, tudo, muito legal. E aí, eu disse para a mulher, tudo bem, vou para o Gato Pardo. Peguei o carro, mas não fui para o Gato Pardo. Fez, foi, mas não foi. Não foi, eu fiquei em Mocosado, na esquina da casa, ali perto da padaria central. E eis que de noite, chega um cara de moto, garotão, pá, 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 e plim, entra na casa. E quando ele entra na casa, eu vejo a luz do meu quarto acesa. Aí doeu. Ai! E eu vi o cara de longe, assim, com o meu roupão. Ai! Doeu! Doeu! O que aconteceu? Eu sou um cara nobre, sou um professor de história, jornalista. No outro dia, voltei de lá, não falei nada para ela, deixei um bilhete, terminou a relação. E pode ficar, que o aluguel está pago, com o namorado, até o final da temporada. Escoltei a promissória. Um mês depois, estava com outra máquina. Isso é legal. Você é professor de estudar, né? História, com pós-graduação em antropologia pela PUC. E eu fui o único jornalista do Rio Grande do Sul que fez o roteiro maia, a Ribeira Maia. Eu saí de Cancún, fui a Tichen Itza, desci a Tulum e fui até a Guatemala. E o Roscaliente, o Xulun, Xelá, Tichen Itza. Mas por que a história? Porque a história, a minha mãe sempre dizia, a minha mãe era uma pessoa que queria que eu e a minha irmã tivessem muita cultura, que era uma pessoa mais humilde. E a história, a mãe de todas as ciências. O gadget que tu adquire no conhecimento de história, tu senta com o presidente da república, tu senta com o desembargador, com o jogador de futebol, com qualquer pessoa. Tu domina, porque a história domina toda a ciência. Aristóteles já dizia isso. Sim. E unir isso ao jornalismo, sabe? Achei legal. Dei aula, fui professor. Mas a professora ninguém respeita, ganha uma porcaria. Por isso que esse país tem essa droga aí, sabe? Tá, só para fechar. Aí tu foi lá, descontou a promissora, mas tu voltou para a TV e disse na TV que tu tinha sido traído? Disse, não. Disse na TV, na TV o episódio mais lendário que tem aparece no livro, foi no Virando a Mesa que o Rogério Amaral, que é um âncora, aquele âncora assim, ah, prolixe, ele fala, meia hora. Querido. Um dia eu fui, meu amigo, um dia eu fui para o programa, eu vim de uma balada e eu sentava no canto e o Sadie, que eu honrei ele a semana passada, quando ele falava de ser um amigo meu, eu peguei no sono e dormi. Eu dormi, dei uma roncada. E a câmera filmou. E depois, no outro programa, era a véspera do Réveillon, e aí vocês vão passar o Réveillon? Vou passar em Cidreira, eu vou passar em Tremando, e vocês são mortos, e Tuscão, vou passar em Puta de Leste, vou passar lá no Conrad, Conrad, que era o antes do Conrad de hoje. Ia com a gata maravilhosa, só que a gata me pedalou no ar. Oi, meu amor, no dia 24, ela ligou no programa, véspera de Natal, está rompida a nossa relação, descobri que tu tem fulana. E eu digo, ah, Rogério Amaral, fui pedalado pela namorada, eu acho que Punta de Leste, mas ela descobriu que eu tenho uma namorada, a namorada vai comigo. Dois dias depois, no dia 28, na terça-feira, a namorada disse assim, tu é um sem vergonha, não vou para Punta de Leste, coisa nenhuma contigo, fiquei três anos contigo, tu não brigou com a tua mulher, agora porque ela te pedalou, tu quer me usar para lá. Aí o Rogério, o Rogério, tu vai para o Reveillon, cara, eu acho que eu vou para o Gasol. Terminou a Punta, bailei. Ficou em Porto Alegre. Eu fui com o cara que eu fui implodido ao vivo, no ar, e a mulher e a mãe te me descartaram. Tocou o telefone, tu estava ali e tu fugou aqui. Fiquei, fiz a mensagem e a mensagem me catapultou. E eu já era. Deu a real. Terminou a real. Deu. Mas contei isso aí no ar. E os outros caras não contam, sabe por quê? Porque eles têm medo de perder o establishment. Dividir a casa, aquelas coisinhas. Coisa quadrada. Só que eles não sabem que um dia todo mundo vai nesse mundo que nem diz o Dudu Alvarez, o Dudu, ele coleciona emoções e eu coleciono momentos. Eu não quero colecionar escritura, eu quero morrer pobre. Eu já tenho um esquema para mim. A última mulher que ficar comigo vai levar o pacote fruto, leva tudo. Leva tudo. E termina pobre. E deu. Deu, porque vai ficar fazendo o quê? Chico, tu falou do Dudu, a gente já falou do Dado aqui, da Beer, no caso, da casa no turno. Eduardo Beer Correia, um grande cara também. Não, não da figura. Tu teve um grande amigo, um grande parceiro, participava do teu programa todas as noites, que foi o Pedro Melo. que está homenageado no livro. Muita história, muita história. Porque a gente falou do água na boca. O entego do Pedro Melo, o entego do Pedro Melo, estávamos juntos. que não existiu no Brasil, acho que só aqui. Uma festa eletrônica no cemitério. Estávamos juntos. E todo mundo gravando o programa, você estava lá, o pessoal servindo champanhe. Foi muito legal aquilo, sabe? O Pedro Melo é um cara que não podia ter morrido. Porque ele era um cara que foi um visionário na noite, um bom vivã. O Pedro Melo, uma vez, tinha uma BMW, o fato legal dele, ele disse assim, e aí, Pedrinho, e a BMW, como é que está? Eu estou indo até o banco me tomar. É que nem aquela mulher que é capa da Playboy. Eu vou ficar com ela até me tomar. E ela, uma hora, eu vou me tomar. Alguém vai convidar para ir para Paris, eu já era. Está entendendo? E um dia, tomaram a BMW. Mas ele curtiu. O que era melhor ali naquela relação? Porque o Pedro encerrava o teu programa com as dicas da noite. O problema é que ele fazia sempre as dicas. É. E os caras que ele já estava de graça. Os amigos. Os amigos. Mas o que era melhor nessa relação de vocês? Foram muito tempo. Mas eu nunca tive uma relação com o Pedro assim de todo dia na balada com ele. Eu tinha uma relação mais Oi, Pedrinho, quero falar contigo. Uma coisa mais petit comité. Me encontrava com ele pessoalmente. Tem aquele rosto daquela gata que tu faz. Ele era um cara muito pragmático. Ela gosta de ti, Chicão. Não, ela está por interesse. Então explode ela. Pega outra. Tem 300. Mulher é o produto que mais tem. O Pedro foi um cara... O Pedro foi um cara... Ele tem uma história maravilhosa dele. Ele mandou as flores uma vez para uma gata e a mãe agradeceu. Uma vez ele ficou com uma mulher e a mulher disse assim... Tá, Pedrinho, eu vou terminar transando contigo. Mas vai ser por pena. Porque eu não estou a fim de ti. E a mulher dormiu na relação. E ele disse assim para mim, Chicão, eu fiquei com ela. Quantos caras ficaram no mundo com ela? No máximo 10. Eu fui um dos 10. Sou um vencedor. Um cara maravilhoso. Essas não estão no livro? Algumas estão. Como é que você fez para selecionar tanta história? Porque tu é daqueles caras que tem uma história por noite. Tu saía para a noite, voltava com uma história. E aí? Como é que você fez para selecionar isso? Deu um ano para pegar a foto. Porque naquela época não tinha o hábito de nós batermos uma foto que nem agora aqui. Livro ricamente ilustrado? Ricamente ilustrado. Tem mais de 300 fotografias, 220 páginas, sabe? Vários apoiadores. Tem muita coisa engraçada. E o livro termina com a frase aquela. E a gente continuou na sequência, sabe? Que eu acho que é interessante isso aí. A gente continuou na sequência porque agora tu embalou, tu tentes fazer outros livros? Ou não? Esse aqui é o definitivo. É que nem Blade Runner. Vai ter daqui a uns 10 anos, se Deus quiser, uma sequência final. Aí vai entregar tudo. A versão do diretor e aí entrega tudo. Aí entrega tudo. Inclusive aquelas moças que pediram para eu ficar fora agora. Aquelas principalmente. Aquelas. Porque aquelas. E tem um episódio interessante aí, que é um episódio que uma mulher se separou do namorado, lindíssima em Porto Alegre. Não pude botar o nome, botei uma foto de costa dela, do bumbum, que era o bumbum mais bonito. Mas quem conhece, vai identificar. Vai identificar, mas poucos conhecem. E quem conhece não vai querer falar também. E eu fui para Punta Cana para impressionar ela. Isso aí faz uns 6 anos. Fui para Punta Cana, no Caribe. Hotel Rio Palace, papapá. E aí a mulher chegou, mas eu posso voltar para o noivo, Esticão. Mas vamos assim mesmo. E o episódio se chama, o subtítulo é Lua de Mel com um dia para terminar. Porque era um pacote. Era 7 dias esse pacote. Em Punta Cana, no sétimo dia vai lá. E eu achei, eu me esforcei, fiz horror. Fui para o shopping, gastei o que tinha, o que não tinha, papapá. Queria impressionar. Impressionar. Vamos lá. Moral, no shopping de Lima, que é o shopping mais caro do aeroporto. Maravilhoso. Maravilhoso. O do Panamá também, que é um do shopping maior que existe no planeta. Ele tem um quilômetro e quase 200 metros de extensão em volta do aeroporto. Tem até, vendi uma BMW lá no shopping, falando de carro. Interessante. E aí a mulher chegou em Porto Alegre, no aeroporto eu já vi que tinha bailado. Tinha bailado. E aí... Que a Lua de Mel tinha chegado no sétimo dia. E o pior do baile é o seguinte, era o cartão de crédito que foi, foi o carro. Foi um carrinho. As contas que chegaram depois. Mas viveu aquelas emoções. Chegou. Tu é o cara, tu vive como se não houvesse amanhã. É o 007. O 007. É o 007. É o 007. Se não houvesse o amanhã. Tu é esse cara. Hoje eu não vou tanto para a noite, sabe? Estou falando mais do livro aqui, que foi uma época mais... Eu peguei uma doença muito cruel, que a minha família tem. É uma doença, é uma doença de Crohn. É uma doença autoimune. Ela quebra a qualidade de vida. E quem me ajuda muito é o pai Paulinho do Choroquê, que eu sempre fui ligado a umbanda, sabe? Eu acredito muito nisso. Então, tu enfrentar uma doença de Crohn todo dia, e tu tem que enfrentar o mundo da televisão, que é a Fórmula 1 nossa. Sim. É o mundo do menos um. Sim. Tu sabe. Ah, o cara saiu do ar, que legal. Pode ser que tenha a minha oportunidade. Sim. Todo dia, tu tem que ter uma força de vontade muito grande, sabe? Isso aí é uma coisa que eu carrego comigo. A umbanda entrou na tua vida quando? Desde pequeno já. Eu sempre acreditei nisso. Inclusive, tem uma lenda que eu ganhava muitas mulheres, porque eu tinha uma pombagira colada em mim, que o pai Paulinho fazia um perfume de feromônio, que o feromônio, a abelha usa para trair o macho e depois o macho pica e o macho morre e depois... E a Paris Hilton lançou um perfume de feromônio, Antônio Bandeiras também. Eu usei esse perfume. Eu não ganhei muito. Não, adiantorado. Eu acho que ganha mais é você mesmo. Só para fechar, a história da pombagira foi tu que criou, tu que deixou vazar ou foi criada daquelas coisas que ninguém sabe de onde é que veio? Não, realmente existiu. Nas épocas das depressões, das quebras de relacionamento, tu tinha que botar uma pombagira em ti. Se não, tu ia ganhar ninguém. E tu é marqueteiro também. Tu sabe lançar as histórias, Aí o pai Paulinho me ajudou muito em banhos, tudo, sabe? Eu estava numa festa e isso aí é uma coisa interessante. Por que que às vezes um cara chega numa festa e ganha uma mulher bonita e um outro boa pinta não ganha? Tem uma coisa que atrai. Os chineses chamam o yin miang que é um princípio de energia das pessoas. Existe muito isso. Eu sou um cara muito espiritualizado nisso aí. Acredito muito nisso. Além da um bando, o que mais? Eu sou católico, eu só espero mas quero encarnar. Eu espero que na próxima encarnação eu nasci em Monte Carlo. Porque eu era para nascer lá. A cegonha estava em Monte Carlo. Só que veio um vento. O vento se chama Cancim do norte do Mediterrâneo. Levou para a América Central. Aí daí veio outro vento, Santana, que é um vento que sai do México e passou em Buenos Aires. Eu ia cair bem em Porto Madeiro. Eu ia morar ali do lado do Faena. O lugar mais legal da América do Sul. Aí veio o Minuano e trouxe para Porto Alegre. Aí eu caí na independência nasci no hospital português. aí terminou a operação. Sabe? Muito obrigado por estar contigo. Te agradeço a ti. Para. Tchau, calma. Tchau, calma. Tchau, calma. Porque tem... Não, estamos terminando, já sentiu que estamos terminando, mas tchau, calma. Porque o Câmara já quer almoçar. Os Câmara, brincadeira, viu? Não, eu quero te partir o seguinte. O Câmara tem uma raiva assim do apresentador. O que é que tu está montando para 25 de abril? 25 de abril, começa às 19h30, o ingresso é o livro, a compra de um livro. 70 reais. O cara que não paga comprar um livro meu, eu não cumprimento ele mais e queima ele na televisão, disse o Paulo Sérgio Pinto. Porque é muito pão duro, cara. 70 reais é 20 dólares, é 15 dólares. Isso é uma gorjeta em Chicago, Nova York. Sabe? E entra na festa. Tá. Lá na festa, tu consome o que tu quiser ou não quiser. tudo bem. A festa vai ter um medley que o DJ WS fez de todas as músicas do meu programa. Muito legal. Começa com Pet Shop Boys, Go West, que é a abertura. Termina até com o Hino da França. Muitas músicas bacanas. Sabe? Quem compra o livro ganha um link que acessa e pode baixar da internet um medley maravilhoso de 30 minutos de música. Sabe? E vai ter uma banda do Ruschel. A banda... Ayrton Ruschel. Ayrton Ruschel. Ayrton Ruschel. Tá solteiro? Sim. Andou meio... Tava casado, foi pra Série B, agora tá indo. Vai jogar Champions? Eu não sei se se classifica pra Champions. Acho que ele vai pra um qualifag na Champions. Qualifag. É um pré-Champ. Libertadores, ele disputa bem. Libertadores. Libertadores disputa bem, mora numa cobertura. Ele faz... Ele é um advogado que ele faz... Ele tá todo dia no Nova York, despachando lá, sabe? Tem uma moto e um Peugeot. Gosto do Peugeot dele que é escrito atrás. Tem um coraçãozinho que é escrito atrás. Eu amo meu Peugeot. Que nem aquelas gatinhas que passam na PUC. Sabe? A banda se chama Polaroid, ele e o Emerson, que é do grupo ATR, de relógio, sabe? E o Vitorino, que vai dar um show de guitarra. O Vitorino é um grande guitarra. É um grande músico. Vai ter isso, vai ter o WS com meta, o WS eletrônico, o DJ da casa, sabe? Vai ser uma festão. Vai ter mulheres de óculos fazendo merchandising pra óculos lá dentro, pra perfume. Vai ser um grande bric a festa, sabe? E vai misturar todas as tribos. O casado, o solteiro, a milionária Maria Teresa Druck, minha amiga, dona do Laje de Pedra e do Campanário, a minha família de médicos, vamos falar, Paulo Sérgio Pinto, a lenda. Otávio deve estar lá e os nossos colegas todos da pampa lá, né? E que são teus amigos, né? E mesmo o seguinte, o que tu espera, assim? Vamos lá. Espera, assim, encontrar gente de 35 anos atrás, mesmo gente de 50 anos, mas quem for lá vai ver, assim, um pouco realmente das tribos que passaram pelo Chicão Tofani? Acho que não. Acho que quem vai lá é gente que saiu no livro e gente que convive comigo no dia a dia. Está no Facebook. Hoje a vida é Facebook, Instagram. Acho que é isso aí. Interessa que for. O importante é ir para pagar a gráfica, né? A comunicação expressa do Mazarolo, né? Tu teve muito prazer pelo jeito de escrever. Muito, muito. Mas dói, às vezes, quando tu te lembra de coisas. Te lembra daquela pessoa que tu gostou muito, tu estava com ela em Los Angeles, hoje ela não está mais contigo, tu chega em casa, ela esteve aqui, hoje ela está com outro cara. E agora o que me resta? Eu tenho que ir para o Bang Bang agora. Aí tu vai lá para a Padre Chagas e tu ganha uma nota 4, tu renega a nota 4 e batalha 8, entende? E ganha 7. Normalmente, essa seria a primeira pergunta. Por que um livro agora? Então, eu estou encerrando o programa com essa pergunta. Porque eu encerrei o ciclo meu de Amaury Júnior do Rio Grande do Sul. Foi 35 anos de televisão solo. Hoje eu parti com um jornalismo mais de bancada e um jornalismo de rádio. Então, aquele ciclo foi e foi com esse livro. Eu acho que é isso aí. Querido, 1985 eu estava lá no Miss TV. Mas eu estava também nos grandes Miss do Rio Grande do Sul. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Sucesso. Muito obrigado. Quero a tua presença lá. 25 de abril, no Nova York 72, Chicão Tofani autografando Vivendo a Noite com Chicão Tofani, 35 anos de TV. Obrigado a você pela sua audiência aqui no BATV. A gente volta na próxima semana com um convidado sempre muito especial. Acompanhe as nossas reprises ao longo da semana e também a gente nas nossas redes sociais. A gente está lá, Chicão. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Em todas as nossas redes, as nossas informações. Tchau. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos.